Agora sim, nós vamos falar de mais uma polêmica. O conselheiro interino do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Isaías Lopes da Cunha, determinou a suspensão do pagamento da Revisão Geral Anual, a chamada RGA, pelo Governo do Estado aos servidores públicos. A Secretaria de Estado de Fazenda deve periciar as contas de Mato Grosso para saber se o Governo tem condições de pagar a RGA, Revisão Geral Anual, aos servidores do Poder Executivo Estadual, sem prejudicar a manutenção dos compromissos assumidos e os investimentos nas áreas prioritárias. A determinação, através de medida cautelar, é do Corregedor-Geral e Conselheiro Interino do TCE, Isaías Lopes da Cunha. Ele leva em consideração duas situações classificadas como irregularidades gravíssimas e praticadas pelo Governo Pedro Taques. Uma delas é o aumento real do salário dos servidores, que desrespeita os limites prudenciais e máximos definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Na recomendação, o Tribunal de Contas cita um número aqui, que o INPC deu 2,07 e que a RGA 2018 é 4,19. Qual que é a explicação para esse a mais e o que a lei aprovada no ano passado determina quando o INPC fica menor do que está na lei? Tudo isso foi previsto na mesa, sentados à mesa. Existia uma projeção da inflação, porque a inflação é projetada para o ano. Existem pactuações, ela foi prevista para 4,19 e está na própria lei 10.572, está dizendo que se o índice fosse menor do índice nacional de presa ao consumidor, que é o indexador da nossa RGA, que valeria o índice maior. Então, só que o que o Tribunal de Contas não levou em consideração é que com o parcelamento da RGA apenas do Poder Executivo, dos servidores do Poder Executivo, nós tivemos perdas salariais, continuamos tendo perdas salariais, porque a data base é maio, eles não pagaram em maio. Está pagando ao longo dos anos até o final do mandato do atual governo. A outra irregularidade gravíssima, conforme o TCE, é o extrapolamento do limite constitucional legal de gastos com pessoal, entre setembro e dezembro de 2017, e de janeiro a abril de 2018. Para os sindicalistas, a RGA é uma medida legal para recompor o poder de compra do servidor. Nós temos um Estado que tem uma arrecadação crescente, nós temos uma renúncia fiscal que está na ordem de 4 bilhões para o ano 2018, ou seja, tem recurso aí, tem a evasão fiscal através da desoneração da produção da lei Candir, que dá mais 5 bilhões, nós temos 2 décimos para os poderes que é repassado em forma de percentual e não por necessidade anual de gasto dos poderes. Você não viu ninguém fazer greve lá do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da própria Assembleia Legislativa, só do Poder Executivo que puder discutir algo que está previsto na Constituição. Então, existem leis. Para não se cumprir leis, tem que se revogar. E o Estado, a gente vê que o Estado é pungente e tem condições de pagar, porque senão ele não ia fazer isso. Senão, houve um erro muito grotesco, eu acho que ia assinar um atestado de incompetência, fazer, sancionar leis, fazer emenda constitucional e não ter recurso para pagar. Eu acho também que é mais uma jogada de desespero do próprio Tribunal de Contas. Por que ele não ataca o excesso de repasse para eles mesmos? Por que ele não ataca o aumento dos incentivos fiscais que nós temos aqui em Mato Grosso, que nós não sabemos para quem e para quem? Entendeu? Só para favorecer alguns grupos. Então, a gente fica assim meio chateado com essas situações, porém tranquilo. Eu acredito que o governador Pedro Taques é um homem competente e não vai entrar nessa seara. O Tribunal de Contas tinha que falar lá atrás, quando nós firmamos esse acordo lá com o governo, a Assembleia já reverendou, já aprovou a lei, já está publicada, já está no orçamento do servidor público. Agora vem nasce primeiro e não vai pagar porque está extrapolando. É meio, meio assim, confusa essa colocação. Conforme a determinação do conselheiro Isaías, o governo de Mato Grosso deve suspender o pagamento da última parcela do RGA de 2017 em setembro de 2,20%. Também os 2% de outubro e os 2,19% de dezembro da RGA 2018. A decisão só terá validade se for aprovada pelos sete conselheiros do TCE na reunião de terça-feira, dia 22. O governo tem 15 dias para se manifestar, mas o Estado já adiantou que irá recorrer da decisão do TCE e irá provar que tem condições de conceder reajuste para repor as perdas inflacionárias aos servidores. Já os integrantes do Fórum Sindical se dizem tranquilos porque o pagamento da RGA está garantido em três leis estaduais. O orçamento de 2018, a lei da RGA de 2017 e a PEC do Teto dos Gastos Públicos. O governo enviou o projeto de emenda constitucional 81 da PEC do Teto dos Gastos ano passado, está previsto o pagamento da RGA lá. Tem a lei da RGA lá do ano passado também que prevê esse parcelamento, a lei 10.572. Então todos os atos estão previstos em lei e a gente vai aguardar. Nós temos que ser racionais, nós temos que aguardar essa resolução e ver até que ponto que nos afeta, porque na verdade uma recomendação não quer dizer que ela deve ser cumprida dessa forma. O governo que tem que se explicar e apresentar as contas para o Tribunal de Contas. Eu quero colocar aqui para o servidor do Mato Grosso, que nós estamos vigilando e estamos tranquilos com essa situação.